Dentro do arrudão pra vocês eu perguntei Aqui quem é o rei? Aqui quem é o rei? Nós somos da inferno e tu tem que aturar Dentro do arrudão pra vocês eu perguntei Aqui quem é o rei? Aqui quem é o rei? Nós somos da inferno e tu tem que aturar Chegou dia de jogo, eu vou me vestir Boto a camisa da inferna e me preparo pra sair União e força, Santa Cruz é irmão Representando o Nordeste na primeira divisão Vermelho, preto e branco, é na palma da mão Balanço, caldeirão, balanço, caldeirão Vermelho, preto e branco é na palma da mão Balança o caldeirão, balança o caldeirão Dentro do arrudão pra vocês eu perguntei Aqui quem é o rei, aqui quem é o rei Nós somos da inferno e tu tem que aturar Parapapapapapapapapapapapapapapapá Dentro do arrudão pra vocês eu perguntei Aqui quem é o rei? Aqui quem é o rei? Nós somos da Infelizagem, tu tem que aturar Pá-rápá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá